Olha o kit aí, fala aí show Olha o kit cat aí, vamos lá, força pro rapaz Olha o kit, volta aqui, volta aqui, acabou não cara Chega, chega, vai, vai, quase acertou o cara ali cara Olha o kit que está pensando, é um maluco Fala, fala aí rapaz, que é a fassura Bebe água aí Vou pegar a minha casa, vou pegar Vai com a minha casa Vai com a minha casa Next station 3% This ain't nothing you want to do